Amiga, que bom que você chegou, tô cansada de desligar já É, então eu sei, o jogo é só mais tarde Mas todo mundo vai começar chegando daqui a pouco Isso, as pessoas veem antes que é pra ficar numa vibe legal Aí depois a gente assiste o jogo, eu te falei isso Não, não tá ninguém ainda Mas é que eu quero te arrumar É, porque é minha surpresa pra vocês Então, você sabe quem tá vindo assistir aí? Ela tá vindo sim Eles também Tá, agora você não vai adivinhar, eu vou te falar É, rima com blush Que é? Não Seu crush Ah É, então seu crush está vindo aí sim Assiste o jogo Ah, para de besteira Então, por isso que eu não te falei nada Eu sabia que você ia ficar assim Surpresa Ah Vai embora nada Você vai tá aqui Pensa No melhor date de sempre No melhor primeiro encontro de sempre Vendo futebol Porque vocês nem precisam Tipo, tá Cara a cara Conversando Nem ficar aquele silêncio Meio constrangedor, né Que sempre acontece Então vocês vão estar numa boa Relaxados Com um bando de gente Em volta E vai dar pra vocês Se conhecerem um pouco O que que você acha? Vai ficar sim Não, você vai ficar sim Porque eu vou te arrumar A gente vai fazer uma make bem Suavezinha Bem legalzinha E vai ser maravilhoso A gente vai se divertir imenso E é a oportunidade perfeita Vai Por favor Fica Por mim Vai Vai Por mim E pela Pelo Brasil O Brasil precisa do seu apoio Vai, então Eu já separei tudo Porque eu sabia que você ia chegar em cima da hora Eu te conheço E então a gente vai fazer uma coisa Como eu disse Bem levinha Bem, bem, bem levinha Até porque você nem precisa Mas Só pra dar umas retocadas E aí A gente não quer que você fique com Cara Super atrapalhada Porque não é essa vibe A vibe é de Acorder assim Linda Maravilhosa Perfeita É, então E porque se a gente ficar Nervosa com o jogo Vai ficar suando E tal Não queremos que nada Comece A escorrer, né Pronto A gente vai começar com o corretivo Porque A gente Tô vendo aqui, ó Uns pontinhos Que a gente pode Cobrir Umas espinhas Todo mundo tem Até que sua pele Tá bem perfeita O que você tem feito? Ah, é? Ah, você não tava fazendo isso antes, não? Nossa, mas tá funcionando Demais Tá linda Tô falando sério Só tô roxando aqui, ó Dois negocinhos Depois um pouco debaixo Dos olhos Que é pra dar uma iluminada De resto Nem precisava Juro Você acha que eu tinha Enganado desse jeito? Imagina Então Pera Pera que tem aqui Dois corretivos Eu não sabia qual era o seu tom A gente já não se encontra Tem um tempinho E no celular FaceTime Não dá pra ver direito Então Eu tenho aqui, ó Dois cores Eu preciso ver Elas já são meio parecidas Na verdade Mas Um pouquinho mais escura Que outra Deixa eu só ver Qual é o seu tom Tá Eu acho que esse daqui Tá Ok Ok Então vamos Colocar Você lava o seu rosto Né? Serve? Sem problema Deixa eu só Então Um pontinho Um pontinho Um pontinho Um pontinho Um pontinho Um pontinho Pode botar aqui também Um pontinho Um pontinho Um pontinho E agora Debaixo do olho Olha Sempre vem pra cima Perfeito Ok Ok Muito bem Agora Pra misturar Achei Pra misturar A gente vai usar A pontinha Vamos começar Com o olho E o Dois Batendo Tudinhos Batendo Perfeito Outro olho Continua olhando Pra cima Pra mim Por favor A gente vai Bater 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 Ok Ok Tá ótimo Agora a gente vai usar Essa grandona Brosto Do rosto Só pra não ficar Uma bola De corretivo Meu Deus Odeio quando isso acontece Imagina você conversando com alguém Você tem uma mancha de corretivo Porque você não espalhou direito Nossa senhora Já me aconteceu demais Péssima sensação Quando você chega em casa E você vê isso Você pensa Putz Te vi assim o dia inteiro Ninguém me avisou É verdade Maravilhoso Sua pele está Que nem Pompom de neném Super uniforme E suave Depois você vai ter que Passar direitinho Os nomes Teus produtinhos Que você tá usando Porque realmente Que coisa bonita Mas agora o foco é você E a gente vai usar Esse blush daqui Olha Ele é bem natural Então não se preocupa De ficar parecendo Um tomatinho Não Não vai sair daqui Parecendo tomate É só pra dar Sabe aquela corzinha Na bochecha Pra não parecer Que seu rosto É Tipo um bloco de cor É Eu sei que você sabe O que eu tô dizendo Então A gente vai fazer Só tipo dois Pompinhos Um em cada bochecha Tá bom Tá Então Sorria pra mim Ok E agora Perfeito Agora a gente vai Voltar aqui Com A nossa beauty blender E vai Fazer Bater um pouquinho Bater 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 Assim Bater 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 Agora o outro Continua sorrindo Vai Prontica o seu sorriso Pra mim Perfeito Ok Agora Eu queria Passar um rímel Nos seus olhos É Então Continua sendo simples Só que é pra abrir O seu olhar E assim Quando Você olhar pra ele E ele olhar pra você Assim Sabe Como quem não quer a coisa Bem natural mesmo Se os olhares se cruzam Vai ser a primeira coisa Que ele vai ver Molhão Sabe Uma coisa Apaixonante mesmo E resistível Então a gente vai só Bem levinho Assim Pra eles ficarem bem Pra cima Agora o outro olho Fica quieta Por amor de Deus Um olho com cílio E outro sem Não é assim Tão Encantador Ótimo Agora um pouquinho De rímel Tá Como eu disse Ah Tem esse daqui Esse daqui Ele É a prova De água Vai ser um pouquinho Mais difícil De tirar Pra falar a verdade Mas eu tenho Eu tenho Um produtinho aqui Pra tirar Então Não se preocupe Mas ele é preciso Porque imagina Que você Não sei Acontece alguma coisa Você começa suando Você chora Cai uma lágrima E vem o rímel junto E depois vem O resto da maquiagem junto Não A gente não vai deixar Isso acontecer não Então Olha pra aqui Pra meu nascido E Pisca Quando eu falar Ok Obrigada Pisca 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 O outro olho Continua olhando Pro meu nariz E pisca 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 Perfeitinho Olha Muito bom Já deu Já deu uma Abertura legal No seu olhar Gostei Então Agora que a gente fez Rosto Olhar Sombra Não ia botar não Sais que precisa É Porque aí fica mais natural Mas se você quiser Eu tenho várias Tá Então fica assim Mais natural mesmo Eu acho que É uma boa ideia Como eu tava dizendo A gente fez Olho Rosto Tava faltando Boca Boca Ok 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 Eu tenho aqui Duas Duas opções pra você Uma É esse daqui Esse gloss Ele é maravilhoso Tá um pouquinho sujo A rebalagem Pra falar a verdade Eu tenho um pouquinho sujo Eu tenho um pouquinho sujo Eu tenho um pouquinho sujo Eu tenho duas opções aqui A primeira A primeira É esse gloss Que ele é Maravilhoso Não tá querendo sair Mas Ele é muito bom Eu juro Ai meu Deus Todo mundo precisa de ajuda De vez em quando Então ele é muito gostoso Ele tem um cheiro Maravilhoso Meu Deus Muito bom Cheira Cheira Ó Muito gostoso Tem cheiro de palinha Então essa é a primeira Porque tipo Tipo Eu pensei Aqui em frente De todo mundo Não vai rolar Um beijo Né Porém Quer dizer Se rolar Vai com tudo A gente tá aqui A gente aplaude Também Vesteja igual Um gol Mas Em princípio Não vai rolar Né Primeiro encontro Tá Uma coisa Só pra vocês Se conhecerem Então Eu acho que Gloss É uma boa aposta Porque não vai rolar Beijo E Assim Sua boca Fica Irresistível Exatamente Sabe Tem apelativa Então Essa é a primeira opção É uma cor Natural Dá uma escurecida Assim Um tom mais Rosadinho Vermelho Eu amo Mas A outra opção Que talvez Eu fosse com essa Mas isso É eu Né Seria Esse batom É aquele que eu uso Quase todo dia Bem normalzinho A cor dele Parece um pouquinho escuro Aqui Mas ele não é assim Tão escuro Depois você Você nota Que ele é bem natural Então Esse daqui Só que A gente Ia botar Esse Gloss E esse Gloss Transparente Ele é Lip Plump Né Então só a boca Vai ficar Como se tivesse Botox Ainda mais Resistível Eu acho Então eu Se fosse eu Eu optaria Por essa opção Mas aquele Gloss Ali também É perfeito Então Eu vou deixar você Escolher Qual você quer Tipo Esse Ou esse Lip Plump Né Também achei Que Seria uma boa opção Então a gente Vai fazer Esse daqui Faz assim Pra mim Faz um pouquinho Misa doja aí Tá ótimo Então vamos fazer Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Boa Agora Espalha Ok Tem todo lado Ah Abre assim a boca Voltou aqui no cantinho Isso Obrigada Abre assim A boca Canto 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 Perfeito Agora a gente Vem com O volume O volume Ele Ele age Um pouquinho Tá Não vou mentir Você sabe Como funciona Mas Vale a pena Super vale a pena Então volta A fazer um pouquinho Pra mim Agora a gente Vai botar Mais um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Perfeitinho Oh meu Deus Tá Linda 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 Demais Deixa eu ver O look Completo Tá Ojeia Osteen Olho Boca Eu acho Que não Falta Nada A gente Tá esquecendo De alguma Coisa Não Né A gente Tá esquecendo De alguma Coisa Verdade Pera Cadê 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 Assim Assim Dobrancelha Você tem Essas sobrancelhas Lindas Super expressivas Tem que Tem que aproveitar Elas mesmo Você tá Certíssima Vou botar Um pouquinho Só pra gente Levantar Assim Ó E o outro Ok Agora Um pouco Mais Que é pra manter No lugar Agora a gente Vai E Eu tô no lugar No lugar Quietinho Presinho Agora Outro 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 Perfeito Meu Deus Agora sim Agora sim A gente tá pronto Eu já vi aqui no meu celular Que eles tão quase chegando Então Fica calma Respira comigo Vai Vai Vamos respirar junto Vamos Vamos Então Boa Mais uma Ok Agora a gente Tá pronto Antes Aqui ó Pra você É uma balinha Que é pra Antes dele chegar Pra quando você começar Conversar com ele Seu papo Tá bom Né Não vai por fim É melhor Porque depois você vai começar A comer Então É indiferente Mas até Aquela conversa inicial Você quer dar um Bafinho Fresquinho Então Quando ele mandar mensagem Falando que chegou Eu te aviso E você Conversa com ele Tá bom Toma Guarda aí pra você Guarda aí pra você Qual você acha Que vai ser o resultado Ah eu acho também É Tô confiante Pra falar a verdade Eu tô torcendo um pouquinho Por Uruguai Mas tipo Só um pouquinho De mim Porque tem lá um Um jogador Aqui Meu Deus Muito caldo Meu Deus Sem palavras Mas Sabe só aquela parte É racional O resto O resto do Brasil Lógico O Brasil Sempre Porém 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 Ele é gato Exatamente Sabia que você ia saber Quem é Ai E Pera Chegaram Vai Ponta a bala Eu vou abrir a porta Tudo pronto Vamos lá Ai Tchau 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 Tchau